1 2 3 5 6 8 9 9 10 10 11 14 E aí Balaléu E aí Olha aí ó Chegamos no hotel aqui ó, a galera já tá atacando Olha só Fala Léo, tá bom aí ó? Tá caramba Ih ó Rapaz Fome que a gente tá aí São uma 1h40 e pouco 2 horas é a passagem de som, a gente acabou de almoçar Chegamos de viagem Pegamos umas 3 horas e pouca De van São Mateus pra cá E agora a gente vai pra passagem de som Esse palco tá Um pouquinho pequeno Mas é essa a ideia mesmo Ó Os PAs estão posicionados Léo Fala Rodrigo São Luís do Maranhão Tamo junto, tantas pessoas Tênis, dá um oi aí Rogerão Trepa tá ali Aqui ó Aqui ó, os equipamentos Serginho já tá aqui ó Né jovem? Olha aí ó Isso O grande e amado Tripa Jones Aqui ó, já tá aqui Montado Show de bola Ó Hoje o Pastor Ronaldo vai tocar com o Ampli E eu vou tocar sem Ampli Hoje eu vou tocar simulando O Ampli no HX Vai ter um retorno aqui pra mim Né? E vai ter um fone também Ó aqui ó Setup Meu retorno também Meu retorno hoje Meu sistema do fone de ouvido É Ah 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 Todos estão ouvindo o Léo? Todos estão ouvindo o Léo? E a Tchê! Isso aí é o quê? Vai ser Aline? Aline! Eu ouço? É, porque vaza pra caramba nesse microfone dele Flicando ou bater aqui na porta, deu vontade de bater a marca em nossas redes sociais cultura.maranhão Com vocês, Aline Barros! Música 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 para ir para o aeroporto e depois cada um para a sua casa. Agora é 9 horas. 9 horas. 9 horas da noite e 2 e meia. Mas dá para descansar muito, né? Uma lançadinha de cabeça. Aqui é tal, qual lugar? Um lenão. São 2 e 40 da manhã. A gente está aqui fazendo check-in já para voltar. Hoje é dia 31. De dezembro, o ano novo. Hoje é o Réveillon, né? A gente estava até preocupado que o aeroporto estivesse cheio, mas está vazio. Graças a Deus a gente vai... Já fizemos check-in e já estamos voltando. E aí... E aí... Paradinha, paradinha no São Paulo, aqui a conexão. E aí? São Gerão. São Gerão. São Gerão. Vamos lá aqui, vamos tomar um cafezinho. São Gerão. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma